E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje eu vou fazer um vídeo do patch 7.3 basicamente da Prestige Shadow. O que a gente vai ver aqui é se mudou alguma coisa na rotação, o que funciona, como é que está funcionando, todas essas coisas. Então vamos lá, primeiramente vamos falar o que é o novo set da Priest. O novo set da Priest ele faz com duas partes, ele faz com que o seu Mind Flay e o Mind Blast, que no caso é S-Skill, e S-Skill, Mind Blast. O crítico deles vai dar 50% a mais de dano, ou seja, digamos que eu desse 100 de dano, aí meu crítico dava 200, agora meu crítico vai dar 250. É um exemplo. O dano do crítico, ele não aumenta o crítico, o duas partes ele aumenta o dano do crítico. E com quatro partes, cada stack de Void Form, lembra que cada vez que eu entro na Void Form, que é essa forma aqui, eu ganho 1% de Haste. Além disso, está vendo? Cada stack, está vendo? Além disso, isso vai me dar 1% de crítico para cada stack. Ok? Viram? Aí vem o detalhe. Tá? Então, além de coisa, ele me dá crítico. Só que o que está acontecendo nisso? Eu não sei se isso é... Isso é para estar ou não. Note que meu buff já acabou, tá? Só que o crítico ainda está em 47, eu não tenho 47 de crítico. Tá? Isso, está vendo? Olha lá. E agora... Acabou. Então, você fica com esse buff de quatro partes por um bom tempo. Dá para você ficar basicamente para sempre com esse buff, com algum buff de crítico. Então, a questão é que agora, além de Haste dentro da Void Form, a gente vai ganhar crítico. Basicamente, a rotação não vai mudar. Então, o que a gente vai dar? A gente vai dar preferência para sempre dentro da Void Form. A gente vai dar preferência para o Void Bolt, que é o que a Void Form vira. Tá? Aí, Mind Blast. Aí, depois Void Form. Se não tiver, você encaixa os Mind Flays enquanto tiverem. O que acontece? Já no patch 7.2.5, a gente não usava o Void Torrent no começo, tá? Isso já tinha passado um pouco. Você usava para postergar a sua Void Form. Então, você chegava a pegar 55, 60 stacks. Não compensava você usar ele só para o dano no começo. Logo no começo, 7.2. Isso usava. Você abria. Void Torrent e depois ia. E aqui ainda, no caso, o Mind Bender, ele dá mais Insanity, tá? O Power Infusion discutível. O que a gente vai fazer aqui? Antes disso, então, eu vou falar nos talentos. E a gente vai fazer uma rotação a partir daí, tá? Primeira parte. Sendo que eu falei da rotação, mas foda-se. Primeira parte. Na primeira linha de talento, o Shadow World Void, ele não... Ele tá lá de bonito, tá? Não compensa. Só se você tiver, sei lá... Você for usar o Surrender to Magnes e você nunca quer que acabe. Mas não é o caso. Você vai usar em outras ocasiões. Então, ele simplesmente não é muito, muito, muito viável. Esses dois, principalmente com esse set, eles são bem pau a pau, ok? Especialmente o Fortress of the Mind, que ele dá mais dano e gera mais Insanity. Sendo que você está dando mais dano por causa disso. E você normalmente vai usar as duas peças do set antigo, que você vai pegando esse stack que aumenta a geração de Insanity e o negócio. Por que que esses dois são bons, tá? Normalmente esse aqui acaba sendo o melhor. Mas por quê? Porque se por acaso você tiver o Anel Lendário, que faz você usar dois, não é tão ruim assim, tá? Por acaso agora ele tá tipo Tier 2, assim. Tá pau a pau, digamos. No nível 30, basicamente, é... É... Movimentação, tá? Aqui tanto faz. No nível 45 é CC. Também, no caso, tanto faz. Você normalmente vai usar Mind Bomb porque é stun. Não, mas tanto faz. Aí no nível 60. O que acontece? O Void Ray ainda não é muito interessante. Ele é simplesmente pra aumentar o dano do seu Mind Flay ou Mind Seer, que é o Mind Flay em AoE, em Área, no caso. Mas a Priest in Shadow não é disso, tá? Ela é de Dots em várias pessoas. O Reaper of Souls, ele sempre vai ser normalmente usado junto com o Swander to Madness. E o Lingering Stunt, exatamente por causa disso, você constantemente consegue ficar dentro da Void Form. Então, quando acaba a Void Form, você mantém o Haste fora. Então agora você vai manter o Haste e o Crítico. Então, ainda mais ainda, este é melhor. Então, este aqui é disparado melhor mais. Aí no nível 75, sempre foi uma discussão entre estes dois talentos. Quando você tivesse muito Master, você usava o Sunline. E quando você não tivesse, você tivesse crítico. Sendo que aqui não precisa de tanto, tá? Você usava o Auspicial Spirits. O que acontece? Isso aqui faz com que as suas aparições, os fantasminhas, deem mais dano e gerem Insanity. E isso acontece quando você Crita com seu Shadow de Pain. O que acontece? Como este set é girado todo em torno de crítico. Óbvio que o Auspicial Spirits vai ser interessante. Porque você vai chover de imagem. E constantemente vai gerar mais Insanity. O que acontece? Como a gente perdeu as quatro partes do set antigo. Que a gente drena. O set antigo dava... Você drenava 10% mais lento a sua waveform. Então, para você chegar no quanto você ficava no set de Tomb. Você precisa desse crítico para te segurar. Eu vou falar um pouco mais disso mais tarde. Então, no caso esse, pelo menos até agora, eu não vi o outro valer tanto a pena quanto esse. E o Shadow Insight, ele ainda parece que ele não aguenta. Ele não rola. O dano dele não bate no single target. E se você tivesse que matar um bicho muito rápido, numa circunstância aleatória. Ele não vai. No nível 90, depois que bufar o Mindbender, ele... Por que ele é tão bom? Porque toda vez que você entra na sua waveform, todas as vezes, você vai ter o Mindbender exatamente no mesmo lugar. Se você estiver fazendo a sua rotação correta, toda vez... Então, digamos que com 25 stacks eu solte o Mindbender. Na próxima vez que você entrar na waveform, também com 25 stacks, ou pelo menos perto disso, você vai soltar o Mindbender de novo. Então, se você não tiver o Mindbender, a sua rotação não fica fluida. Você não tem sempre o mesmo número de stacks diante da waveform. Esse é o grande problema do Power Infusion. Ele é 2 minutos de cooldown. Ele vai gerar muita coisa, mas ele tem 2 minutos de cooldown. Se você for usar o Power Infusion, seria com mais de um alvo e com Stranger to Madness no caso. Ou sem o Stranger to Madness, com 2 ou 3 alvos no caso da Inquisição aqui em Tome. Da Inquisição. São 2 alvos. É útil que seja. Mas, normalmente, o Mindbender também está sempre atrás ou... Desculpa, ele está sempre na frente ou pau a pau. Mesmo com mais de um alvo. E o Misery, ele é para você ter o multidote mais rápido. Então, quando tem uma imensidão de adds, você pode usar o Misery. Porque, lembrando que, para cada add, você teria que soltar o Vampire Kick Touch e Shadow of Pain. Vampire Kick Touch e Shadow of Pain. Você tira metade do tempo. Você, para cada add, ganha 1 segundo a mais. Pode não parecer tanta coisa, mas é. Pensa que, em uma batalha, aparecem 70 adds. 4, depois 4, depois 4. Eventualmente, dá 70. Estou ajustando o número. 80. Para cada add, você está tirando 1 segundo. Você ganhou 80 segundos no total. Então, você ganhou 1 minuto que, normalmente, você teria que colocar 1, 2, 3. Então, entendeu? Para isso que serve. Mas, então, Mindbender vai ser basicamente a mesma coisa. E, na última linha, Legacy of the Void. Ele ainda continua sendo o melhor. Você entra com 65 e dá 5% mais de dano. dentro da Void Form. O Shadow Crash, sei lá, ele está aí porque ele é legal. Não dá dano. Não é útil, entendeu? Pelo que os outros fazem. E o Swander to Madness, para quando você quiser fazer uma grande Void Form e durar para sempre. Difícil. Pela questão do Dummy, eu vou colocar o Fortress of the Mind. Simplesmente porque a gente está no Dummy. Ok? Stats. Como a gente tem... Raste ainda é nosso primário atributo. Ele sempre vai ser pela maneira de como funciona Dots. Ok? Como funcionam os Dots. Só que é o seguinte. Até agora. Então, eu não posso afirmar com 100% de certeza. Porque ainda não... Eu... Não vou falar que eu acabei todos os testes. Mas todos os testes até agora giraram para isso. Você faz Raste igual ou parecido com o Crítico. Porque o Crítico subiu ainda mais na circunstância. Porque você chega a basicamente 50% de Crítico. Então, aqui no caso, digamos que eu coloque mais Raste. Você ficaria mais ou menos assim. Por volta de 30% de Crítico, que é 10k. Lembrando que aqui eu estou com as partes do set que são dadas. Mas estariam maiores. Por volta de 10k de Crítico, você fica com 30%. Então, quando você entra na sua Void Form. E você vai chegar a basicamente 50%. Você vai ter 80% de Crítico. Que é considerado tipo 100%. Então, se você pegar o máximo de Raste que puder. Depois Crítico. E aí você vai equilibrando o seu Master. E vai subindo. Entendeu? Então, por exemplo. Nesse caso aqui, eu poderia subir um pouco mais meu Master. Para vocês verem. Terem uma noção de como é. Entendeu? Tipo, aqui eu coloco Raste e Crítico. Lembrando que eu coloquei o enxante do Raste e Crítico. O Mark of the Claw. Acredito que ele ainda vai ser o melhor. Então, eu estou ganhando Raste. 13k. Crítico. E ainda eu tenho Master. Porque lembrando que Master ainda é bom. O equilíbrio entre Crítico e Master é sempre muito bacana. Com os próximos set. Trinket, 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 etc. Você vai conseguir nivelar isso um pouco melhor. Aqui eu estou com partes de Tomb, etc. E eu coloquei aqui só para vocês verem. Dois Trinkets lá de Nighthold. Porque eu estou colocando Raste. Para vocês verem como vai ficar. Esses Trinkets ainda são bons. São decentes. Só que os Trinkets de Tomb também são bons. Eu estou fazendo isso para vocês verem como funciona. Se você colocar muito Raste. Ok? Então, eu vou dar BL. Vou botar tudo. E qualquer coisa eu vou mostrando como faz a rotação. Então, a gente vai dar. Fora do negócio. A gente vai dar preferência para o Mind Blast. Ok? Mind Blast. Dentro da Void Form. A gente vai soltar Void Bolt em primeiro. Mind Blast em segundo. Depois, se tiver Void Bolt. Bom, basicamente sua rotação vai ser. Void Bolt, Mind Blast. Aí depois Void Bolt. Se você não tiver o cinto. Mind Flay, Void Bolt. Então, vai ser Void Bolt X. No caso, Mind Blast. Void Bolt Y, o Filler. Se você tiver o cinto lendário. Que no caso, ainda ele é o Bis. Sua rotação vai ser muito mais fluida. Isso significa que é. Void Bolt, Mind Blast. Provavelmente um Void Bolt e um Mind Blast. Dependendo do número Void Bolt. Um Mind Flay. Você quase. Você diminui o tempo que você solta Mind Flay. Porque Mind Flay é muito ruim. Muito. Você vai diminuir muito. Drasticamente. Principalmente nos primeiros 10, 20 stacks da Void Form. E dependendo a partir dos 20 stacks. Você pode, às vezes, procurar um tentáculo a mais. Quando eu digo um tentáculo. É pela arma. Onde está. Isso. Pela arma aqui. E lembrando que o tentáculo gera insanidade. Então, dependendo do número de tentáculos que procal a hora. Você pode forçar um pouco mais ou um pouco menos. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou dar o BL de início. Como as pessoas fazem na batalha. Que não é a melhor maneira para a gente. Mas eu vou fazer como se fosse uma batalha normal. Então, usa a pré-porte. Mind Blast. Coloca os dois dots. Mind Flay. E aí você vê. Chegando em 65. Olha lá. Void Bolt. Mind Blast. Void Bolt. Opa. Mind Blast. Void Bolt. Aí Mind Blast. Void Bolt. Aí você solta um Mind Flay. Aí Void Bolt. Mind Blast. Void Bolt. Mind Blast. Void Bolt. Mind Blast. Void Bolt. Tá vendo? Aí um Mind Flay. Void Bolt. Mind Flay. Mind Blast. Vou soltar o Mindbender com 22 stacks Não estou exagerando Note que eu estou tentando Soltar o mínimo possível de Mindflay Porque é uma skill que eu não quero Quanto mais stacks eu tenho Menos Mindflay eu vou soltando Acabou Belly, eu vou procurar o Cephas aqui nos Dummies E vou Continuamente, tá vendo que meus stacks estão chegando em 40 Tá Agora meu Mindbender acabou, eu solto o Vide Torrent Pra postergar a minha situação E continuo, Mind Blast Mind Blast, Vide Bolt E aí um último Vide Bolt antes de acabar Tá vendo, e aí você chegou Entrando de novo na Vide Form E eu vou deixar aqui pra vocês verem O quanto de crítico Você vai acabar pegando Mais pra frente Isso procando ou não, o Cephas vai ser basicamente a mesma coisa Eu só estava exagerando um pouquinho Mas eu vou continuar já que a gente está aqui A gente vai testar com tudo Pode ver que eu estou chegando em 17 Tá E note que o Mindbender vai voltar exatamente na mesma hora Ó Tá vendo 25 stacks Ele voltou Tá vendo A gente usa outra prepote E Vai ser basicamente a mesma coisa A partir daí O PTR tem um pequeno lag Aquela coisa toda Que não é no servidor brasileiro Não que faça muita diferença Ó Acabou Void Torrent Acho que eu estou ficando Com quase 80% de crítico E o número de imagens que sai É tipo Considerável Tá vendo E a gente chegou em 80 São 54 stacks Então basicamente Você vai ter a mesma coisa E olha o tempo que você fica com o crítico Olha o número de imagens que sai Tá Essa é a ideia Nossa, estou saindo tantaco nas minhas costas Deixa eu tentar com o amarelo aqui Tá Tá vendo o tempo que fica o crítico Aqui no seu personagem Tá Você não precisa de tanto crítico Lembrando que O equilíbrio do Haste Master É sempre muito bacana Porque lembrando que Por mais que eu esteja soltando muitas imagens Então estou postergando o A minha Void Form acabar Entendeu Ainda as minhas skills não estão Não estão dando tanto dano Só que lembrando que Como eu estou dando mais Mind Blast Porque lembrando que Eu aumentei o dano do crítico Do Mind Blast Tá vendo O Mind Blast ali Ele subiu Consideravelmente Na forma Se eu tivesse um pouco mais de Master Vocês iam ver Algumas outras Outras coisas no caso Tá Só que o Haste ainda é necessário Ok Então Basicamente você vai ver Que a rotação É a mesma Do que antes Então você sempre vai soltar Por isso que o Mind Bender É tão importante Numa batalha longa O fato dele ser um minuto Junto com a sua arma Você vai fazer com que Sempre na mesma hora Sempre no mesmo número De stacks E isso eu poderia fazer Até o final da batalha Dependendo do número Ou não De stacks Ou se eu estou chegando Em 20% De vida do boss Que eu vou ter O Shadow World Death Lembrando que O Shadow World Death Quando ele está com 2 stacks Ele é a primeira Ele é a primeira Prioridade Tá Ele passa As outras Você não deixa ele chegar Em 2 stacks E depois você usa O segundo stack Para manter A sua Insanity Onde você quer Então Dependendo com 20% de vida Você pode Postergar o Mind Bender Até para 27 Dependendo 28 Stacks de Void Form Então você pode Chegar até em 60 Dependendo da hora Tá Lembrando que O Dispersion Ele segura Mas ele não Continua Subindo os stacks Se alguma hora Você quiser Segurar O Dispersion Para você usar Ah tipo Falta 1 segundo Para eu soltar O Void Torrent Que é o Artefato Então você usa O Dispersion Depois solta o Artefato Que ele pode também Postergar mais um pouquinho Mas lembrando que Essa é a mesma rotação Todas as vezes Esse 1 minuto Do Mind Bender E 1 minuto do Artefato Faz com que você faça A mesma rotação Até o final O que vai aumentar É se tiver Mais Ad Você dá mais dano Tá Ahm Ou Digamos que esteja No final da batalha Você vai dar mais dano Porque ele vai ter Você vai ter aí O O bônus do Twist of Fate E O Shadow World Death Então isso só vai aumentar A partir daí Lembrando que eu estou no Dummy A Shadow Priest é tipo Aspas Ruim no Dummy Porque não tem Uma das skills principais Mesma coisa que Warrior Certo Então E aí se você A gente vai ver agora Mais ou menos Como fica o Multi Target Tá Pra vocês verem O quanto Essa skill Junto com essa peça Do set Faz de diferente Com o Com o set novo Tá Então Óbvio que a gente Não vai ver o dano Porque isso aqui É O Dummy Level baixo Então a gente não Considera O Dummy Porque o dano É tipo Ridículo Tá vendo Note que você vai Começar a gerar Muita imagem Tipo muita Um absurdo de imagens A gente vai chegar perto Simplesmente porque a gente quer Soltar o Fear Tá Note que agora A partir daí Como você tem Muita imagem Você começa a ter Muita Muita Aparição Tipo Muita Um absurdo de aparição E é isso que vai fazer Você postergar ainda mais O seu Mind Bender Não precisava ter soltado Tão rápido Tá Note Que a diferença É visível Porque tem muito espírito Saindo Então você chega aí A ter cinquenta Sessenta Stacks Tá Note que A Shadow Priest Em multi-target Tá ainda melhor Pelo número de espíritos Que você solta Você pode chegar aí A quase Lembrando que Oitenta e oito Noventa É a mesma coisa Que ter cem por cento Nesse jogo Na verdade em tudo Tipo Não falo tudo na vida Mas tipo É Note o quanto Os espíritos saem É pelo fato Do nosso novo set Ser girado em torno Do Ele aumenta Sua chance de crítico Tá Você Esse talento Ele é ainda Mais importante Do que ele era antes Ele já era Muito importante Mas como tudo É girado em torno Disso De crítico Você acaba gerando Muita insanidade Por você estar Com Com crítico Cada vez mais E o buff de crítico Fica por muito tempo Tá De novo Não sei se é A intenção Da Blizzard De fazer Isso durar Para sempre Então você nunca Vai ter Tipo Só quando você Entra na White Charm Você vai ter O seu crítico Girando em torno De trinta por cento De crítico Já está ótimo Como eu falei Para vocês Eu só troquei Isso aqui Girando em torno De trinta por cento De crítico Vai estar ótimo Ok Tipo Trinta e três Não tem problema Já está Muito Muito bacana Lembrando Lembrando que Se você chegar A pegar Quarenta por cento De crítico É um exagero Tá Porque você pode Ganhar cem por cento E ter noventa por cento De crítico E ter cem por cento De crítico É basicamente A mesma coisa Entre Critar Tudo Ou noventa por cento Nesse jogo É igual É mais fácil Nesse caso Você colocar Todo o resto Que você tem Em master Porque lembrando Que esse dano Você vai aumentar Em trinta e sete por cento Então digamos Trinta e sete por cento Eu vou aumentar Ainda mais Esse trinta e sete por cento Eu vou aumentar Por exemplo Se eu colocar Um equipamento aqui Aqui Vou colocar Já quatro por cento Lembrando que é quatro por cento Disso E lembrando que Todo O O tique O daninho Que está dando Vai critar Porque você vai ter Cem por cento Então digamos Que é o dobro disso Então todo master Que você coloca Vai dar o dobro O master Em nenhuma circunstância É ruim Uma outra Coisa que eu acabei fazendo É diminuindo muito O seu haste E aumentando o seu master Digamos Você vai ter Bem menos haste Só que os números Deram muito mais variáveis E não era tão frequente Você era dependente Do seu tentáculo Procou nos 20 stacks Você consegue chegar Então você não chegava A ter nem Setenta 75% de crítico Então basicamente É a mesma coisa Você coloca haste Depois você coloca crítico Chegou em 10 mil Ou perto disso Não importa Flexível 10 a 12 mil O resto você coloca em master E lembrando que vai ter Bastante disso Porque as pessoas Que fazem muito O pessoal Que está mítico Equipado Já tem basicamente isso Então você vai ter 14 mil de haste Desculpa Entre 12 e 14 mil de haste Crítico 10 mil E depois o resto de master E depois versatilis Que não é tão bom No caso dos lendários O cinto E o cefus Ainda são os melhores O cinto e o cefus Ainda são os melhores E aí em segundo plano Você vai ter Cadê? Aqui Em segundo plano Você vai ter O shoulder É muito bom Porque ele já Basicamente dá 13% de crítico A capa Ela é muito boa Então Shoulder Capa O anel Também é muito bom Lembrando que o anel Ele vai dar as duas Especializações No nível 1 Então esses seriam Os tier 2 Ok? O tier 2 Lembrando que o shoulder E a capa Fazem você perder As duas peças Do set antigo Então não são Algumas coisas Que você quer colocar Então você vai dar Preferência para tipo O anel O anel novo Não posso afirmar Com certeza Que algumas coisas Daquele netherlight Ainda estão meio bugado Então eu não estou Considerando ele Na equação Digamos assim Certo? O Então o anel Que dá os dois talentos Da primeira linha Também é o Segundo Esse twin Painful Touch Que é o que espalha Ele não é tão bom Em questão de proc Tá? Em proc Ele para dungeon Você pode até usar Mas não é tão tão bom Assim Mas ele é muito bom Pelos status Ele dá 2560 de crítico E 1922 de resto Então em questão de status Ele é muito bom Tá? Então se por acaso Você pegar ele Use mesmo que seja Em single target Se você não tiver outra opção Ok? Aí logo depois Você vai ter O capacete O chest E o bracer Tá? Que vão ser Digamos o tier 3 A luva O bracer Ele tem Decaído cada vez Mais Em circunstância Mas Ele é bem bacana Se você não tiver Outra coisa No lugar Eu prefiro Que você pegue Essas offsets Então o pridas Bracer Anel Bota Do que Você use peças Do set E perca o bônus Antigo O bônus antigo É muito bom Porque lembrando que Toda vez que você vai Dar mindflay Nem que seja por Um segundo Você vai aumentando O quanto você vai Dar no mindblast Você fala assim Ricardo mas Você deu muito pouco Mas as vezes Você clica uma vez Tá? E você já pega Muito stack Então note que Se você pegar Você dá 2 segundos disso Você já vai pegar 3 stacks Deu 9% De dano a mais No próximo mindblast Isso é muita coisa Pode não parecer Muita coisa Mas é Tá? E agora Pra vocês Verem A gente vai ver Como seria Se você desce Eu não resetei Se você desce O BL na hora Que a Shadow Priest Quer no caso Vocês vão ver Que você vai chegar Em 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 absurdos De crítico Tá? Ah lá Nem que seja por um segundo Você deu O mindflay E aí você já pegou Stack E aí com o BL Eu podia ter postergado Mais Eu tava Falando com vocês E eu acabei Não fazendo a rotação Como ela é Pra ser feita Digamos assim Certo? Então digamos Que isso aqui Não é o melhor exemplo Do que você pode Fazer na sua vida Que 50 stacks Foi tipo com o BL Então Vocês entenderam né? Mas até que não Deu no agradável E aí você vê Que ficou Um pico Em 1.7 Dá até Depende Se chegar em 2000 Se tiver um Equipamento Um pouco melhorzinho Tá? Ahm Mas é isso Então no 7.3 A Priest Ela acaba Ficando Bem parecido Porque ela é agora Ok? Com Os mesmos talentos Basicamente Ahm Com uma jogabilidade Que parece a mesma Mas não é Porque lembrando Que na outra Você tava Atrasando A sua Void Form Simplesmente porque A sua Void Form Estava lenta Agora você Acelera Você atrasa A sua Void Form Pelo tanto de Insanity Que você ganha Por causa do seu crítico Tá? É bem diferente É tipo bem diferente E E aí eu vou atualizando Vocês Pra qualquer mudança Que der Porque lembrando Que como é PT Tá tudo Tudo tá no PTR ainda Pode ser que hajam Novas mudanças Nas próximas semanas Ou nos próximos dias E a gente vai Ok? Então é isso Ahm Falta alguma coisa? É Os trinquedos da Raid Nova A gente não vai ter Então A gente ainda não tem No caso Então a gente vai testando De acordo com a business A gente vai liberando Eu vou atualizando vocês E mandando novos vídeos Ok? Então é isso Eu sou o Cadão Esse foi o vídeo Da ShadowPitch No 7.3 Espero que vocês tenham gostado Lembrando de Aqui embaixo Você tem Deixe seu comentário O que você quer saber Se você quer saber Alguma coisa Da ShadowPitch Se faltou algum equipamento O que você tem de dúvida Se você viu alguma coisa Ou X Lembrando que o PTR É livre pra todo mundo Deixe seu comentário Deixe seu joinha Isso é muito importante Pra gente Se inscreve no canal Lembrando que também Aqui embaixo Tem a Twitch A gente Na Raid Eu tô aí fazendo A gente tá aí Toda terça Quinta Segunda Terça Quinta E domingo As 9 horas E lembrando que a tarde Também fazendo Dungeon de Midica Mais Certo? Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima Amo todos Valeu Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo Pra você entrar no Patreon E apoiar a gente Pra continuar fazendo Esse conteúdo Que amamos fazer pra vocês Não se esqueçam também De ver nossos outros vídeos Aqui em cima E se você gostou mesmo Dá o seu joinha Não se esquece De se inscrever aqui embaixo Se você não se inscrever Você não vai ver mais Esta joinha Tchau 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 Tchau